Seis horas, trinta e nove minutos. Você já viu carro voar? Eu nunca vi não. Agora uma família de mirantes de Piripiri, no subúrbio de Salvador, assistiu a essa cena ontem. Um carro invadiu a casa onde essas cinco pessoas moram e atingiu um quarto onde dormiu uma senhora. Por pouco não aconteceu uma tragédia. A imagem é impressionante. O veículo ficou praticamente de ponta cabeça depois de descer a encosta e invadir a casa onde estavam três mulheres e duas crianças. Segundo a família, o carro veio literalmente voando de lá da pista e bateu com tudo aqui nessa parede. Neste momento, uma senhora de 56 anos estava dormindo nesta cama. Com sequelas de um derrame sofrido há dois anos, Dona Maria do Carmo não fala, mas o susto que levou está estampado no rosto dela. Ao ouvir o barulho da batida, Mônica, que estava no quarto ao lado, foi logo acudir a mãe. A perna dela, uma estava encolhida, dobrada e a outra estava estirada com um bocado de bloco. Aí quando veio os vizinhos, que aí me ajudou a tirar ela. Dona Maria foi levada para o hospital e liberada sem nenhum ferimento, mas as filhas se preocupam com o estado psicológico dela. Ela está bem assustada, porque sempre quando fala assim com ela, ela sempre chora. Porque eu acho que ela começa a chorar. Os passageiros do veículo eram três mulheres e um homem, que estão fora de perigo. Todos moram próximo ao local do acidente. A motorista é filha de Domingos. Segundo ele, Josiane Pimenta, de 35 anos, perdeu o controle do carro. Ela ia dirigindo, uma menina caiu para cima dela, ela perdeu a direção. A que estava do lado dela. De acordo com outros moradores da rua do Curió, em Mirantes de Periperi, a polícia afirmou que os quatro ocupantes do automóvel estavam bêbados. Claro que eles tinham consumido álcool pelo fato de ele ter vado da lei para cá. A família que teve a casa atingida não confirma a informação, mas cobra providências. Segundo a filha mais velha de Dona Maria, bombeiros que estiveram no local condenaram a casa. E eles não têm para onde ir. Agora a gente está na rua, né? Eles vão tirar o carro dele e a gente vai ficar aonde? Onde é que a gente vai? Onde a gente vai dormir hoje? Imagina, hein? Vamos falar de um assunto que tem preocupado muita gente. O surto de meningite em um complexo de luxo lá na costa do Saúl. Desde o último dia 4, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 7 casos. 3 pessoas morreram. O único caso ainda não confirmado é o de Renan dos Santos Silva. Ele era funcionário do estabelecimento, tinha apenas 20 anos. Morreu 7 horas depois de sentir uma forte dor de cabeça e enrijecimento da nuca, que são alguns sintomas da meningite. Em Porto de Saúl, a poucos minutos do complexo hoteleiro, a população foi às ruas pedir vacina. Os moradores usaram máscaras para chamar a atenção das autoridades, fecharam a rodovia com galhos de árvores. Esse complexo tem capacidade para 3.500 hóspedes. Olha aí as imagens dessa manifestação ontem. Durante o fim de semana, depois do primeiro caso de meningite já ter sido notificado, um evento reuniu pelo menos 20 mil pessoas no local. Aí moradores, funcionários do complexo, todos preocupados, pedindo alguma providência, pedindo a vacina. A Vigilância Epidemiológica fez um trabalho preventivo dentro do complexo. Medicamentos foram distribuídos para funcionários, para alguns turistas. A partir de hoje, quem trabalha nos hotéis deve começar a ser vacinado. E você que esteve no complexo, atenção, os sintomas da meningite são febre alta, dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca, no ombro, nas costas também, dores musculares, agitação física, agitação mental e algumas manchas vermelhas podem aparecer na pele. Em caso de suspeita, procure o hospital. Se você esteve próximo ao complexo de Saúl Ipe, fique atento ao sinal de febre alta, dor na nuca, procure um hospital para saber se você está contaminado ou não. Qualquer dúvida, os médicos é que têm que dizer. Olha, ouça agora, nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, Pedro Galvão. Ele falou sobre as consequências do surto de meningite para o turismo no litoral norte. O próprio Saúl Ipe já se comunicou conosco imediatamente, dizendo que vai vacinar toda a gama de funcionários e pessoas ligadas a esses funcionários, o que tranquiliza mais ainda a gente. Em São Paulo, os surtos são muito maiores, tem surto de 10 ou 15 vezes maiores do que esse surto de Saúl Ipe. É uma coisa isolada, que nos preocupa para nós tomarmos providência. Estamos observando, mas é algo que ainda não preocupa o setor de turismo, porque nós consideramos um fato isolado. O setor de turismo não está preocupado mais em Porto Saúl Ipe e em outras localidades do litoral norte. A população está de fato assustada. O pessoal está muito nervoso, quer ir trabalhar com medo. E você está indo trabalhar? Não. Mas não quero pegar a doença. A gente ficou com trauma quando a gente descobriu tudo isso. Nem trabalhar no sábado a gente não foi. E agora? E agora está todo mundo lá com medo e ninguém está indo mais trabalhar. Como é que está aí a situação da tua família? Afinal, vocês têm uma pessoa que trabalha lá dentro. Duas pessoas, dois irmãos meus, está entendendo, lá dentro. E é que negócio, a nossa família fica muito preocupada porque não sabe qual é a reação que vai atingir mais tarde sobre a gente, está entendendo? Eu mesmo, no caso, esse menino que faleceu era meu amigão, está entendendo? Ele, na sexta-feira passada, ele estava comigo com outro amigo meu, está entendendo? Então, a gente fica assim constrangido porque a gente não sabe o que fazer, está entendendo? Nós vamos conversar agora com o Juarez Dias, da Vigilância Epidemiológica do Estado. Ele está ao telefone. Vamos saber quais são as medidas que estão sendo adotadas no litoral norte. Juarez, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. O que está sendo feito lá para os funcionários e turistas do Complexo Saúl Ipe, Juarez? Olha, com relação aos funcionários do Complexo Saúl Ipe, dos 1.800 funcionários, 95% deles já receberam medicamento que elimina a bactéria saura-farente das pessoas e evita com que elas fiquem doentes. Então, não existe motivo de não ir trabalhar no Saúl Ipe, porque todas as pessoas doentes foram encaminhadas para os hospitais de atendimento. Tem quatro pacientes, era do Sal Cotumar e todos os quatro estão vivos reagindo. O medicamento distribui a todas as pessoas que trabalham no Complexo. E a outra questão é que está se providenciando a compra de vacina pelo Complexo para imunizar essas pessoas que trabalham lá de forma definitiva. Só que a vacina não se consegue adquirir um quantitativo de quase 2 mil doses de hoje para amanhã. Então, está se negociando a compra dessa vacina. Então, eu diria que a situação é um pouco mais confortável. Nós já temos três dias que não temos nenhum caso novo registrado. Mas, com relação à população de Porto do Saúl Ipe, hoje está indo uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Entre Rios, a comunidade, explicar a situação e dizer quais são os motivos de preocupação, quais são as formas de prevenção. Porque todos os familiares das pessoas doentes foram medicadas. O que você não pode é usar a medicação em toda a população, mesmo aqueles que não tiveram nenhum contato. Agora, Juarez, as pessoas que estiveram nessa festa, o que elas devem fazer? Muita gente está alarmada. Eu sou de casos de pessoas que já foram procurar fazer a quimio-praxia, já foram tomar medicamento por conta própria. O que elas devem fazer? Devem se preocupar? Devem tomar vacina? Ou a Secretaria garante que elas não vão ter problemas? Olha, a garantia de não ter problema, a gente não consegue dar a garantia. Porque onde tem muitas pessoas reunidas, pessoas que estão usando bebidas alcoólicas, estão compartilhando copos, latindo de refrigerante, cerveja, beijando muito, sempre acontece alguma dessas doenças de massa. As gripes, conjuntivites, diarreia, até herpes labial, acontece. A gente não pode garantir que não vai ter nada. Agora, o grupo que adoeceu é um grupo que trabalhava em cozinha de um restaurante e na arrumação do restaurante, do hotel. O evento foi numa área delimitada, numa arena aberta, ventilada, e que só tinha acesso às pessoas que tinham contato de ingresso. As pessoas que adoeceram não tiveram contato com os foliões. Agora, qualquer pessoa, independente de ter ido ao complexo saluípe, independente de ter de ter ido ao saluípe, fulia, se apresentou um quadro. Febre, dor de cabeça, dor no pescoço, vômitos, dor abdominal, procura-se de saúde, em qualquer situação. Agora, a vacinação é uma forma de proteção para a vida toda. Se alguém pode se vacinar hoje, maravilha. Está protegido contra a vida toda, contra um tipo de meningite, que é o item meningocótico tipo C. O estado disponibiliza a vacina para todos os quentos menores de dois anos. Pessoas acima dessa faixa de idade adquirem a vacina por conta própria, mas a rede pública oferece, relativamente, a toda criança em idade de dois anos. Juarez, os turistas estão sendo avisados de que houve esses casos aí no complexo de saluípe? A própria Embratura, a própria Bahia Tursa, já fez um comunicado para as empresas, informando do ocorrido, mas isso não impede que o turista venha para Salvador. As grandes empresas de turismo têm mantido contato constante conosco. Nós temos informado. Os casos de meningite ocorrem no Brasil inteiro. Eu vi agora a fala que o presidente da Embratura, em São Paulo tem muito mais casos que na Bahia. O risco é maior. Juarez, ontem nós recebemos informação de que cerca de 10 pessoas deram entrada no Couto Maia com sintomas de meningite. Esses casos foram confirmados? Quantas pessoas estão internando? Não, nenhum caso. Eu tive o contato agora de manhã, nenhum paciente ficou hospitalizado, muita gente tem ido lá, tem feito punção, tem feito exames e todos estão descartados. Inclusive, o paciente que está mais grave, ele permanece na UTI, o quadro dele está estável. Juarez Dias, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Um bom dia. Bom dia. Mas é, então, essa situação de saluípe, já viu, a Secretaria de Saúde diz que não há motivo para alarme, os turistas que estiveram no complexo devem ficar atentos a qualquer sintoma. Se tiveram sintomas, procura um médico. Caso contrário, não precisam se preocupar ou buscar pelo menos a vacina, que é a forma de prevenção. Você que está procurando emprego, veja as vagas disponíveis no Cine Bahia. O Cine Bahia oferece hoje 20 vagas para supervisor comercial, 7 vagas para pedreiro, 55 vagas para operador de telemarketing ativo, 5 vagas para operador de empilhadeira, 5 vagas para motorista de caminhão. É preciso ter carteira de habilitação categoria D, 10 vagas para gerente de loja de móveis e eletros, 10 vagas para ciclista mensageiro e 6 vagas para confeccionador e instalador de todos. O Cine Bahia fica na Avenida ACM. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E olha no nosso site, itapuanonline.com, você encontra outras vagas e também informações sobre essas vagas de emprego disponíveis no Cine e no Cine Bahia. Vamos ver como é que foi a saída do... Aliás, antes, vamos para as vagas disponíveis no Cine, não é isso? Está no ponto? Vamos ver. O Cine oferece hoje uma vaga para assistente administrativo, duas vagas para jardineiro, três vagas para operador de empilhadeira a combustão. É preciso ter carteira de habilitação categoria D, uma vaga para impressor em máquina de plotagem. É preciso ter carteira de habilitação categorias A e B, uma vaga para eletricista, uma vaga para encanador, três vagas para técnico de enfermagem e dez vagas para monitor de recreação. Os postos do Cine ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Obrigado.